RKA3JV Olá! Dando continuidade aqui a nossas aulas sobre os números primos, vamos falar agora sobre decomposição de um número em fatores primos, beleza? Quer saber mais? Vem comigo! Ora, que é o seguinte, decomposição em fatores primos. Como sempre, aqui na nossa aula do curso de matemática básica, começamos com um desafio muitíssimo interessante, uma aplicação legal dos números primos na matureza. Quer saber qual é? Vamos ler aqui junto. O desafio é o seguinte. A cigarra magicicada septendecin possui o ciclo de vida mais longo entre os insetos. Depois de 17 anos de espera debaixo da terra, as cigarras adultas emergem do solo, espalhando-se pelos campos. Depois de algumas semanas, elas acasalam, põem seus ovos e morrem. Por que o ciclo de vida da cigarra é tão longo? Olha que interessante! Uma teoria sugere que a cigarra tem um parasita com um ciclo de vida igualmente longo, que ela tenta evitar. Se o ciclo do parasita for de 2 anos, então a cigarra procura evitar um ciclo vital que seja divisível por 2. Olha aí! De modo semelhante, se o ciclo do parasita for de 3 anos, então a cigarra tenta evitar que o seu ciclo seja múltiplo de 3, para que eles não se encontrem e o parasita não devore a nossa querida magicicada septendecin, conhecida como cigarra. No final, para evitar encontrar com o seu parasita, a melhor estratégia para as cigarras seria ter um ciclo de vida longo, durando um número primo de anos, por exemplo, 17 anos. Se o ciclo do parasita for de 2 anos, eles só se encontrarão com as cigarras, ou melhor, eles só encontrarão as cigarras a cada quantos anos? Olha aí, completa aí! Será que você consegue completar? E se ele tiver um ciclo mais longo, digamos de 16 anos, só se encontrarão, ou seja, o parasita com a cigarra, a cada quantos anos? Tenta resolver aí esse pedaço aqui, esse desafio. Eu adaptei aí do livro O Último Teorema de Fermat, que fala então da especificidade dessa cigarra muito interessante, que vive 17 anos debaixo da Terra antes de virar a cigarra que a gente conhece, e ter os ovos e morrerem, beleza? Então, no final do vídeo, a gente vai voltar para esse desafio aí. Mas o que é fatorar? O que será que significa essa palavra fatorar? Assim, né? Fatorar vem de fator, concorda comigo? E quando a gente fala em fator, você se lembra de quê? De nada? Tem que lembrar, né? De multiplicação, certo? Todo mundo aí conhece aquela célebre frase na multiplicação, todo mundo fala, a ordem dos fatores não altera o produto. O que isso significa? Significa que, por exemplo, 3 vezes 2 é igual a 6, e também, se eu inverter a ordem dos fatores, o 3 e o 2 ali são fatores, eu vou fazer 2 vezes 3 e vai continuar dando igual a 6, que vai ser o produto. Então, aqui, 3 e o 2 são os fatores, e o 6 é o produto. Está claro? Então, fatorar nada mais é que pegar um número e transformar em uma multiplicação. É ou não é? Então, vamos fazer isso. Será que eu consigo transformar qualquer número em uma multiplicação? Acontece o seguinte, existem dois tipos de números dentro dos números que nós conhecemos, né? E eu vou trabalhar nesse vídeo aqui estritamente com números naturais, beleza? Então, vamos lá. Números naturais é o conjunto que eu estou considerando para esse nosso vídeo. Então, existem apenas duas qualidades de números. Existem os números que são primos, a gente já viu aí nas aulas anteriores o que é um número primo, e também os números compostos. Então, números primos e números compostos, beleza? Então, o que é um número primo? O número primo é como se fosse o átomo dos números, é um átomo da matemática. Ele é que compõe todos os outros números. Os outros números que são compostos são multiplicações entre números primos, olha aí. Então, por exemplo, se eu quiser pegar aqui um número, digamos, 6, como eu acabei de fazer, né? O número 6 é um número composto, ele não é um número primo. Por quê? Porque eu consigo escrever o número 6 como uma multiplicação entre dois números primos. 2 vezes 3 é igual a 6. O 2 e o 3 são números primos, é ou não é? Então, o número 6 é um número composto, está claro? Então, a diferença entre o número primo e o número composto. O número primo, você sabe muito bem da definição, é aquele número, estou falando de número natural, voltando a lembrar, tá? O número primo, dentro dos números naturais, é aquele número que tem exatamente dois divisores. Ele é divisível por um e por ele próprio, exatamente dois divisores. É o caso do 2 e do 3. O 2, por exemplo, é divisível por um e por ele próprio, por um e por dois, e tem exatamente dois divisores. O 3 é divisível por um e por ele próprio, tem exatamente dois divisores, mas o número 1, você vai falar assim, o número 1 é primo então, né, professor? É só divisível por um e por ele próprio? Só que não. O número 1 tem um divisor somente, ele só é divisível por um. E como eu falei, o número primo tem que ser divisível por um e por ele próprio, tem que ter dois divisores. O número 1 tem apenas um divisor, por isso que ele não é um número primo, está em uma categoria à parte, junto com o zero. Vamos falar sobre isso daí depois, mais para frente, nessa aula aqui mesmo, tá? Então, fique ligado aí que eu vou falar do número zero e do número 1 mais aprofundadamente, só um minutinho. Então, aqui o número 6 é um número composto, porque eu consigo escrevê-lo como uma multiplicação entre dois ou mais números primos aqui, está claro? E aí é o seguinte, eu posso pegar, por exemplo, o número 7. Se eu considerar o número 7 aqui, eu consigo escrever esse número 7 como uma multiplicação entre dois números primos naturais? Não. O 7 eu só consigo escrever como sendo 7 vezes 1, se eu quiser escrever como uma multiplicação. Então, o fato do número 7 ser escrito como uma multiplicação apenas quando eu multiplico ele por 1, isso me dá um indício muito forte que ele é um número primo. Aliás, o número 7, com certeza, é um número primo. Porém, existe uma coisa que a gente vai ver também mais aqui na frente dessa aula, que é o Teorema Fundamental da Aritmética, que diz que eu não posso, todos os números, eles têm uma única fatoração, uma única maneira de ser escrito através de uma fatoração entre números primos. Então, o número 7 só pode ser igual a 7. Eu não vou dizer que ele é igual a 7 vezes 1, nesse caso aqui da fatoração, tá? Em decomposição com fatores primos, tá? Por enquanto, eu só estou falando de fatoração, tá? Então, vamos lá. O número 12, por exemplo, aqui, o número 12, peguei um número qualquer também. O número 12 eu consigo escrevê-lo como sendo 4 vezes 3. Aí você vai falar assim, mas professor, o 4 não é número primo. Concordo contigo, porém, eu posso muito bem pegar o 4 e escrever como sendo 2 vezes 2. Então, o 12 passaria a ser 2 vezes 2 vezes 3 aqui. Então, eu consigo pegar o 12 e quebrá-lo em números primos, como eu acabei de mostrar. 2 vezes 2 vezes 3, que eu posso escrever aqui também em forma de potência. Não falamos ainda de potência aqui, mas vamos falar brevemente. 2² vezes 3, né? O 2 aparece duas vezes aqui na multiplicação. Então, 2² vezes 3. Então, essa forma aqui, 2 vezes 2 vezes 3, 2² vezes 3, é a forma de escrever o 12 em fatores primos. Então, decompus o 12 em fatores primos aqui. Está claro, então, a diferença? Beleza, acho que ficou bem explicadinho aí para você, né? Então, o número primo, eu não consigo quebrá-lo mais do que ele já está quebrado. Ele é a unidade básica ali, é um número muito básico que compõe os outros. Então, por isso que nós temos os primos e os compostos, que são compostos por números primos, beleza? Então, nós podemos fazer isso aqui, a fatoração. Todo número que não é primo, eu consigo fatorá-lo, eu consigo quebrá-lo em unidades menores, ou seja, em multiplicação entre números primos. Tranquilo? Então, existe uma outra maneira, você vai perguntar assim, existe uma outra maneira de fatorar um número sem ser deduzido dessa forma aqui que você fez? Existe. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do número 36. Estou pegando qualquer número aqui, deixa eu fazer de azul. Pegar o 36. O 36, eu consigo fatorá-lo também da seguinte maneira, eu vou traçar uma linha reta aqui assim, e vou começar a dividi-lo. Então, vamos lá. O 36 é um número par, concorda comigo? Termina em 6, é um número par. Então, eu posso dividir por quanto? Por 2. Vou fazer de amarelo aqui. Posso dividir por 2, e aí 36 dividido por 2 dá 18, certo? O 18 continua sendo um número par, logo eu consigo dividir por 2 também. Então, 18 dividido por 2 dá 9, e aí o 9 não dá mais para dividir por 2, o 9 é um número ímpar. O 9 não é divisível por 2, mas ele é divisível por quanto? Por 3, beleza? Então, eu consigo dividir 9 por 3 aqui. E aí, 9 dividido por 3 dá 3, 3 só é divisível por ele próprio, ele é um número primo, e aqui sobra o 1, porque 3 dividido por 3 dá 1. Quando dá 1 aqui embaixo, encerrou, não tem mais como continuar essa conta. Se eu fosse continuar, aqui daria 1 de novo, e aí 1 dividido por 1 daria 1, e aí eu continuaria 1, 1 de novo, e ele iria para o infinito aqui, é ou não é? Por isso, quando chega no 1 ali, acabou. Não tem nenhum outro fator primo para eu considerar nesse caso. Então, eu posso pegar ali, deixa eu deletar essa parte aqui, apagar essa parte que eu escrevi, né? Eu posso pegar o 36 agora e escrevê-lo da seguinte maneira. O 36 é a mesma coisa que 2 vezes 2, eu vou multiplicar esses números ali que eu dividi. Então, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3 aqui. Então, vamos lá, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. E você já deve saber aí, que eu posso muito bem escrever isso também, como 2² vezes 3². É ou não é? Então, aí, eu consegui fatorar o 36 sem fazer dedução nenhuma, mas eu poderia fazer também com dedução, né? De multiplicação. Por exemplo, eu sei que o 36 é a mesma coisa que 6 vezes 6, tá claro? 6 vezes 6. E o 6, por sua vez, é a mesma coisa que 2 vezes 3, concorda comigo? Então, eu posso fazer aqui esse primeiro 6 como sendo 2 vezes 3 e esse outro 6 aqui como sendo 2 vezes 3 também. E aí, como você sabe que a multiplicação é comutativa, né? Então, eu posso muito bem trocar a ordem dos fatores ali, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou dizer que o 36 aqui é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Apenas troquei, né? Troquei esse 3 aqui de lugar com esse 2. E aí, ficou dessa forma aqui, que é exatamente isso que nós encontramos bem aqui assim. Olha aí. Então, nós conseguimos fatorar o número 36 de duas maneiras diferentes aí, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, eu falei de números primos, números compostos, falei o que é a fatoração, beleza? Agora, vamos para a seguinte pergunta. Será que o número 1... Opa! Beleza. Será que o número 1 e o número 0, eles são números primos? Eu prometi que ia falar do 1 e do 0. E aqui estamos nós, então, né? Então, vamos lá. O que é o número primo natural? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com o conjunto dos números naturais. O número primo natural é um número que possui exatamente dois divisores. Se a gente analisar o número 1 e o número 0, vamos chegar à seguinte conclusão. O número 1 possui um único divisor, que é ele próprio. Então, 1 é divisível por 1 e por ele próprio, porém, esse 1 e ele próprio significam o mesmo número. 1 é divisível apenas pelo número 1. É ou não é? Então, ele só tem um único divisor. Logo, o número 1 é denominado ali como sendo a unidade. Ele é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, se eu multiplicar qualquer número por 1, eu não altero o valor daquele número, está claro? Logo, o número 1 não é um número primo, beleza? E o número 0? Se o número 1 possui um único divisor, que é ele próprio, o 0 possui infinitos divisores. Eu posso dividir 0 por qualquer coisa, menos por ele próprio, que é uma indeterminação matemática, beleza? Agora, o 0 é divisível por 1, consigo achar essa divisão, que dá 0. O 0 é divisível por 2, que vai dar 0. O 0 é divisível por 10, que dá 0, por qualquer número. Ele só não vai ser divisível por 0 aqui, porque isso aqui vai dar uma indeterminação matemática. 0 dividido por 0, não sei quanto é, está claro. Mas o 0 tem infinitos divisores. Logo, ele não se enquadra no caso ali na definição de número primo, que tem que ter exatamente dois divisores. E o 0 é o elemento nulo da multiplicação, ou seja, sempre que eu pegar o 0 e multiplicar por qualquer número, a resposta daria 0. Então, imagina se eu fatorasse um número, decompusesse ele em fatores primos, e colocasse um 0 ali como fator. Ia dar 0 a multiplicação, não ia dar certo, está claro? E aí, nós temos aqui o teorema fundamental da aritmética, que eu falei também no início do vídeo, que significa o seguinte, qualquer número natural maior do que 1, ou é número primo, ou pode ser decomposto em fatores primos de forma única. Então, essa palavra aqui pode ser decomposto em fatores primos de forma única. única. Então, é o seguinte, imagina lá o número 12, por exemplo, nós já fizemos um exemplo com ele. Ele é 2 vezes 2 vezes 3. Está decomposto aqui em fatores primos. Agora, imagina se a gente considerasse o número 1 como sendo um número primo. Eu poderia escrever o 12 também como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 1. Concorda comigo? Ou eu poderia colocar o 12 como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Eu posso colocar 1 aqui indefinidamente. Posso colocar infinitos números 1 ali, porque ele é um elemento neutro na multiplicação, não vai alterar o valor de nada. E aí, o número 12 não teria uma forma única de decomposição. É ou não é? Está claro? Então, esse Teorema Fundamental da Aritmética foi proposto há alguns séculos atrás por um dos matemáticos mais famosos de toda a história da matemática, que foi Carl Friedrich Gauss. O Gauss, o príncipe da matemática. Beleza? Então, todo número, qualquer número natural maior que 1, como está dizendo aqui na definição do Teorema Fundamental da Aritmética, não vou demonstrá-lo, claro, porque foge do objetivo desse vídeo aqui. Posso fazer outros vídeos com a demonstração do Teorema Fundamental da Aritmética, mas aqui estou apenas apresentando ele. Qualquer número natural maior do que 1, ou ele é um número primo, só tem duas opções. Ou ele é primo, ou ele pode ser decomposto em fatores primos de forma única. Eu escrevendo 12 dessa maneira aqui, é a única maneira de eu escrever o 12. Você vai falar assim, professor, mas eu posso escrever o 12 como sendo 3 vezes 2 vezes 2, ou eu posso fazer o 12 como sendo 2 vezes 3 vezes 2. Claro que pode, a ordem dos fatores não altera o produto. Por isso que botou aqui, ignorando a ordem. Então, tanto faz a ordem em que esses números primos aqui estão escritos. Não importa, a ordem vai representar, na verdade, ali a mesma decomposição em fatores primos. Sempre vai ter duas vezes o número 2 aqui aparecendo e uma vez o número 3. Está claro? Então, esse é o Teorema Fundamental da Aritmética. Então, é por isso que o número 1 não pode ser considerado um número primo. Agora, historicamente, o 1 já foi considerado primo, aí depois foi desconsiderado, foi considerado de novo, desconsiderado. Hoje em dia, ele não é um número primo por essa razão, para satisfazer o Teorema Fundamental da Aritmética. E aí é o seguinte, agora vamos aqui para outros tipos de decomposição. Decomposições em fatores primos não ortodoxas. Essa aqui, por exemplo, é bem legal e trabalha os números primos com uma forma de diagrama de pizza. Diagrama de setores, olha só. Aqui nós temos o número 1, repara que ele não está nem representado, ele está excluído aqui. Forever alone, concorda comigo? Então, o número 1 está desconsiderado, ele não é um número que eu posso decompor em fatores primos. Agora aqui, o número 2. O número 2 é o próprio 2, então ele é a bolinha vermelha. O 3 é o número primo, então perceba a bolinha bege totalmente preenchida. Aqui nós temos o 4, repara que o 4 é 2 vezes 2, então você tem aqui 2 vezes 2. É ou não é? Olha aí, que legal. Nós temos aqui o 5, por ser o número primo, é uma bolinha toda preenchida. Aqui nós temos o 6, repara que o 6 é 2 vezes 3. Aqui nós temos o 7, bolinha toda preenchida porque ele é o número primo. Aqui nós temos o 8, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. O 9, 3 vezes 3. O 10, 2 vezes 5. E assim por diante. Repara aí, essa lista aqui então, que vai até, que número é esse aqui? 5 vezes 5, que dá 25. 2 vezes 2, que dá 4. 25 vezes 4, que dá 100. Então, aqui nós temos os números representados do 1 até o 100 decompostos em fatores primos dessa maneira aí. Você percebe nitidamente aí então como esses números são decompostos. Bem interessante, certo? Beleza, né? Outra forma de decomposição que eu mostro para vocês aqui, que é bem interessante também, é essa aqui ó, decomposição em árvore. Olha aí, que interessante. Então, eu pego 392, por exemplo, e aí eu sei, 392 é a mesma coisa que 8 vezes 49. Beleza? Por quê? Porque 8 vezes 50 dá 400. Então, 8 vezes 49, tiro 8 de 400, dá 392. Então, eu sei que 392 é 8 vezes 49. E aí eu pego 8. O 8, por sua vez, é 4 vezes 2. E aí o 4, por sua vez, é 2 vezes 2. E o 49 é 7 vezes 7. E aí você percebe que todos esses números aqui, ó, são os números primos. E, portanto, eu posso escrever o 392 como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7. Ou, se eu quiser colocar abreviadamente na forma de potência, né? 2 elevado ao cubo vezes 7 elevado ao quadrado. Isso dá igual a 392. Está claro? Então, essa daqui é a decomposição em árvore. Muito interessante também para você trabalhar com ela. Claro que a decomposição que eu mostrei aqui, ó, essa decomposição pictórica, ela não é muito útil assim. É mais pelo visual, que ficou bem legal, né? Agora, a decomposição em árvore pode ser útil para você, né? Porque você percebe que segue aquela dedução. Você vai quebrando ali os números até chegar nos fatores primos aqui, né? Que vai ser aí o último ramo dessa árvore, beleza? E nós temos também, é claro, a decomposição tradicional. Como seria isso, então? Olha só. 392 é um número par. Então, eu faço o quê? Divido por 2. Então, a metade de 392 aqui, ó, vai ser quanto? 392 dividido por 2, ó, 3 dividido por 2 vai dar 1, certo? Aí vai dar resto 1 baixo 9. 19 dividido por 2 vai dar 9, que dá 18, dá resto 1 baixo 2 aqui, ó. E aí, 12 dividido por 2 dá 6. Então, 196. Que eu consigo ainda dividir por 2, né? Mesma coisa, é um número par, então dá para dividir por 2. 19 dividido por 2 dá 9, sobra 1 baixo 6, 16 por 2 vai dar 8. Então, aqui dá 98, que eu consigo dividir por 2. A metade de 98 é 49. Perceba que vai formando exatamente ali aquela mesma decomposição em árvore que nós deduzimos na tela passada. O 49, por sua vez, ele é divisível por 7. Então, 49 dividido por 7 dá 7. 7 por ser o número primo só é divisível por ele próprio por 1, então eu divido por 7. E aqui vai dar o número 1, né? 7 dividido por 7 dá 1. E você já sabe muito bem, agora quando chega em 1 aqui, ó, finaliza a nossa conta. Agora eu posso chegar à conclusão que o 392 é igual a 2 elevado ao cubo. Olha aí, 2 aparecendo 3 vezes aqui. Esses números aqui da direita a gente multiplica. Então, 2 elevado ao cubo vezes 7 elevado ao quadrado. Ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7, beleza? E nós temos aí como aplicação desses cálculos todos aí, por exemplo, para calcular a raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz quarta que seja. Então, por exemplo, eu não sei qual é a raiz quadrada de 324. Vou botar aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 324? Ainda não falei de raiz quadrada aqui, tá? Mas é só para você entender como é que funciona uma aplicação prática aí para decomposição em fatores primos. Não sei quanto é. Então, vou fatorar o 324. Vou pegar aqui, ó, 324 e fatoro. Ele é um número par, divido por 2. 32 dividido por 2 dá 16, né? E 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, dá 162 aqui. 162 ainda consigo dividir por 2, tá claro? Então, 162 dividido por 2 aqui, ó, vai dar 81. Olha aí. 81 dá para dividir por 3, certo? E 81 dividido por 3 dá 27. Por que eu sei que dá para dividir por 3? Você lembra da regra de divisibilidade por 3, né? Se eu somar os algarismos de um número, 8 mais 1 aqui no caso dá 9, e 9 é divisível por 3, logo 81 é divisível por 3. E eu quero apenas colocar fatores primos aqui do lado, tá claro? Então, vou dividir apenas por números primos. Você vai falar assim, ah, professor, mas é divisível por 9. Vou fazer por 9 direto. Beleza. Poderia até fazer, contanto que depois eu saiba que o 9 é 3 vezes 3, aquela decomposição em árvore, né? Mas eu vou fazer aqui só com números primos. 27 dá para dividir por 3 ainda que dá 9. 9 dá para dividir por 3 que dá 3, que dá para dividir por 3 que dá 1. Aí acaba a nossa conta. Como eu quero calcular a raiz quadrada, né? E a raiz quadrada é o contrário de elevar a ao quadrado, eu vou agrupar aqui de 2 em 2. Então, vou pegar aqui, ó. Esse 2 com esse 2 vai dar 2 ao quadrado. Esse 3 com esse 3 vai dar 3 ao quadrado. E esse 3 com esse 3 vai dar 3 ao quadrado. Então, eu posso reescrever o 324 como sendo 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado novamente. Olha aí. E aí, como você sabe muito bem, eu tenho uma multiplicação dentro da raiz quadrada. Então, eu posso simplificar. Eu só posso simplificar porque eu tenho multiplicação aqui dentro. Quando a gente chegar no vídeo da raiz quadrada, eu vou explicar melhor isso daqui, tá? É só uma aplicaçãozinha bem básica. Então, simplificando... Vou pegar aqui a cor vermelha para simplificar. Eu vou cortar a raiz quadrada com esse 2. São operações inversas. Então, esse 2 aqui cai fora da raiz. Simplifico a raiz quadrada com esse 2 aqui também, o 3 cai fora da raiz. Simplifico a raiz quadrada com esse 2 também. Esse 3 também cai fora da raiz. E aí, você percebe que vai dar uma raiz exata. Beleza? Então, vai dar quanto isso daqui? Vai dar 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 vezes 3. Que foi o que pulou para fora da raiz. Simplificou. Aqueles números, então, saem da raiz quadrada, tá claro? Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. E aí, eu chego à conclusão que a raiz quadrada de 324 dá igual a 18, apenas utilizando a decomposição em fatores primos. Tá claro, então? Por essa aula aqui, acho que abordamos bastante sobre a decomposição em fatores primos. Espero que tenha ficado muito claro para você. Deixe aquele seu gostei. Se inscreva no Matemática Rio. E até o próximo vídeo. Você não está sozinho, eu estou contigo. Tchau, tchau!